Um cara que convive muito com os jovens, eu acho essa sua habilidade incrível ao longo do tempo todo. E hoje, muita gente reclama dos jovens, que eles estão distraídos, que eles querem tudo instantaneamente, não sei o quê. O que que você, qual é a sua visão dessa juventude atual? Eu acho que quem nasce num mundo em que você já passa o dedo num lugar e é uma tela que já muda, você tem com os objetos uma relação diferente. Quando você tem uma relação com sons, em que os sons, você salta de um para o outro, é uma coisa que eu vejo tudo do ponto de vista do Veneno Remédio. Veneno e Remédio, que aliás é um livro maravilhoso seu, o Veneno Remédio. Obrigado por me lembrar do livro, mas o que acontece é que isso pode criar um déficit de atenção, a pessoa não concentra em nada e esse é uma questão fundamental. É um efeito colateral. Porque eu acho que uma questão fundamental, uma coisa mais valiosa que existe no mundo, no tempo, é fazer silêncio. Fazer silêncio é você para tudo. Você não está como se fosse todas as coisas já estão funcionando permanentemente. Você para tudo e só então você pode estar diante de uma coisa. Agora, ao mesmo tempo, isso é uma capacidade enorme de simultaneidade, de prontidão. Você é uma coisa de agilidade mental quando você trabalha com coisas simultâneas. Então, esse remédio, nós adultos, podemos aprender com eles? Eu acho que precisa tomar umas doses. Isso mesmo. Vocês são mais. Tchau, tchau.